Que é nave com placa e quitada Coroa na cara é só pisada Lembra quando eu tento a primeira casa Lembra só que o dinheiro não paga Mas se precisar nós pague nada, nada É dentro da Evo que tá cheio de fumaça Com as gata do lado no couro pisada Sei que tua amiga é uma cavala Eu deixei as duas do bonde chonada É dentro da Evo que tá cheio de fumaça Com as gata do lado no couro pisada Sei que tua amiga é uma cavala Eu deixei as duas do bonde chonada Vou ouvir e vai começar o Irmão Vlog Responde Se você quiser partir pra é só ir lá embaixo Se inscreve no canal e você já sabe Então galera, vamos lá, esse foi o vídeo Toca aí tio Pronto galera, já estamos aqui com o desafio da garrafa Hoje é nave com placa e quitada Coroa na cara é só pisada Lembra quando eu tento a primeira casa Lembra só que o dinheiro não paga Mas se precisar nós pague nada, nada É dentro da Evo que tá cheio de fumaça Com as gata do lado no couro pisada Sei que tua amiga é uma cavala Eu deixei as duas do bonde chonada É dentro da Evo que tá cheio de fumaça Com as gata do lado no couro pisada Sei que tua amiga é uma cavala Deixei as duas do bonde chonada Eu vou Calma aí galera, vou arrumar uma garrafa mais Melhor agora Calma, fica tranquila Bom galera, o jeito é esse Eu não achei nenhuma, mano É vai Mas vamos continuar